Exposição da Epístola aos Gálatas capítulo 3 versículos 1 a 14 A paz do Senhor Jesus e irmãos O capítulo 3 dá sequência ao tema da justificação que começou a ser abordado a partir do verso 16 do capítulo 2 Tendo exposto que se a justiça que o homem alcança é pela lei e que se assim fosse Jesus teria morrido em vão Paulo inicia o capítulo 3 com certa indignação Ó insensatos Gálatas Ou seja, ó Gálatas, vocês ainda não entenderam? Cristo já foi representado, foi exposto, retratado a vocês e na sua cruz encontramos a justificação Quem vos fascinou para não obedecer diz essa verdade? É como se alguém houvesse lançado um feitiço sobre os Gálatas Quem vos fascinou? Quem vos enfeitiçou? Quem fechou os vossos olhos para não entenderem que é o sacrifício de Jesus na cruz que nos justifica? Me digam uma coisa Vocês receberam o Espírito Santo praticando as obras da lei? Ou vocês receberam o Espírito Santo pela fé na pregação do Evangelho? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Receberam o Espírito pela fé na mensagem da cruz e agora estão trocando pela fé nas suas próprias forças? Começaram no Espírito e vão terminar na carne? É isso mesmo? Quanta insensatez! Será que as coisas pelas quais vocês passaram foram em vão? Chegaram até aqui no poder do Espírito vencendo as lutas pela fé? Isso não serviu para nada? A operação do Espírito Santo, as maravilhas e sinais que ele fez no meio de vocês É porque vocês guardaram a lei? Ou foi porque vocês ouviram o Evangelho e creram nele? Para todas essas perguntas, Paulo já sabia que os Gálatas tinham resposta O Espírito Santo foi derramado sobre a vida dos Gálatas pela fé E esse mesmo Espírito não apenas operou, mas continua operando maravilhas com base na fé dos Gálatas Vocês querem ver como a justificação é relacionada à fé e não às obras? Vejamos o caso de Abraão Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça A imputação, que é o crédito colocado na conta de um devedor, é por fé E não por algo que esse devedor faz Em Gênesis 15, 6, quando Abraão é declarado justo, é pelo motivo de que ele creu Tanto é assim, que apenas 14 anos depois, em Gênesis 17, 10 É que Deus estabelece o pacto da circuncisão com Abraão E após 430 anos é entregue à lei, conforme veremos no verso 17 Assim, a justiça se recebe pela fé, quando cremos, não quando fazemos algo A justificação de Abraão veio pela fé antes da circuncisão e da lei E tem mais Quando cremos, não apenas recebemos a justiça de Cristo, mas nos tornamos filhos de Abraão Pois em Gênesis, capítulo 12, verso 3, Deus diz a Abraão Em ti serão benditas todas as famílias da terra Vejam, meus irmãos, que esse evangelho foi primeiro anunciado a Abraão Um evangelho que anuncia como somos declarados justos aos olhos de Deus E nos tornamos parte de sua família Por causa de nossa natureza de pecado, não éramos justos Não pertenciamos à família de Deus Mas pela fé fomos justificados Pela fé fomos adotados Justificação e adoção são bases doutrinárias do cristianismo Portanto, os que são da fé são benditos como o crente Abraão O crente Abraão é bendito aos olhos de Deus Assim como todo aquele que crê é bendito Percebam a relação entre o ser declarado justo Com o ser filho e ser declarado bendito Quem é justificado é filho bendito É um filho abençoado É isso que pela fé somos Herdeiros das bênçãos de Deus Porém, aqueles que creem que seus esforços em guardar a lei É que os tornam justos, filhos e benditos Esses mesmos estão debaixo de maldição Porque está escrito Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei Lendo rapidamente essa passagem Pode parecer um certo exagero Que alguém que descumpra alguns poucos preceitos da lei Seja considerado um maldito por Deus Quanto rigor, quanta dureza Mas é exatamente isso que nos leva a uma maior compreensão de quem Deus é Nosso Deus é um Deus santo, santo, santo Nele não há uma mínima mancha Ele é completamente justo Justiça e verdade são a base do seu trono Entendendo isso, podemos adorar a Ele Pois, como cidadãos, somos sujeitos a juízes humanos Que nem mesmo cumprem aquilo que condenam os outros Mas temos no céu um Deus justo Que é tão puro de olhos que injustiça não pode contemplar Nosso Deus é um juiz justo, aleluia E esse Deus justo determinou um dia certo Em que virá para estabelecer o seu reino de justiça na terra Céus e terra poderão passar Mas sua palavra permanecerá Ele é fiel e vai cumprir essa promessa Portanto, esse Deus justo exige que toda a lei seja cumprida Para que alguém seja considerado justo aos seus olhos Por isso que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus Pois todos nós nascemos em pecado Já pecamos e continuamos a ser pecadores É por isso que o justo viverá pela fé Tiago 2,10 nos diz que Qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto Tornou-se culpado de todos Que justiça inalcançável Podemos exclamar junto com o Salmo 24, então Quem subirá ao monte do Senhor Ou quem estará no seu lugar santo? A lei não é da fé Mas o homem que fizer essas coisas Por elas viverá Mas quem consegue cumprir tudo isso? Nenhum de nós Miseráveis homens que somos Mas graças a Deus por Jesus Cristo Que nos resgatou da maldição da lei Fazendo-se maldição por nós Porque está escrito Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro Deuteronômio 21,23 Jesus veio ao mundo e cumpriu toda a lei de Deus Porém ele foi pendurado no madeiro O justo Filho bendito foi pendurado no madeiro Pelos homens injustamente E a lei de Deus diz que Aquele que for pendurado no madeiro é maldito Vejam, meus irmãos, que o justo Filho bendito Se fez maldição por nós Ele quis isso O eterno Filho de Deus aceitou vir ao mundo Se esvaziou da sua glória bendita Para se fazer maldito em nosso lugar E assim sofrer o castigo que nos traz a paz Ele sofreu o castigo que nos traz a paz O castigo que nos traz a justificação O castigo que nos traz a adoção à família de Deus Como resultado, a bênção não é restrita apenas aos filhos biológicos de Abraão Pois Jesus é descendente biológico de Abraão E se estamos ligados a Jesus pela fé Somos também filhos de Abraão E benditos com o Pai Abraão E agora dignos de receber a promessa de Deus Seu Espírito Santo Que maravilha Aquele que é justo Filho bendito Se fez maldito E foi condenado para que nós pudéssemos ser justificados Filhos e abençoados A primeira bênção é a presença do Espírito em nossa vida É o Deus eterno, Criador do Universo Vindo habitar no nosso singelo corpo Para nos conduzir à terra prometida A morada eterna que nos aguarda Amém Amém